Eu quero saber se o Willian vai ficar no Cruzeiro ou não. Difícil, pelas circunstâncias da forma de como o pessoal lá quer receber o valor que o Cruzeiro propôs, aí por fora o Cruzeiro não vai entrar nessa onda não. Porque o que acontece? O Cruzeiro há mais de um mês já está negociando já, o Willian permanecer na toca da raposa. Só que o presidente do clube, que foi o presidente do país lá, o cara foi até deposto lá, ele quer receber por fora. Agora, existe uma negociata, um sistema de negociação imposto pela FIFA, que se chama TMS. É uma forma de negociação oficial que passa pela FIFA, onde tem inclusive a permanência da Interpol. O Interpol fiscaliza isso tudo aí. O presidente do clube quer receber por fora, porque ele foi deposto do país, o país está em guerra civil e o Cruzeiro não aceita pagar por fora. Se alguém negociar com ele, caso, caso, não venha, não chegue a algum acordo, o pessoal vai estar negociando por fora. E o Cruzeiro não aceita, o doutor Gilvan não aceita, só se for oficialmente, independente se for pagar à vista, parcelado. A questão não é essa, a questão é como o pessoal lá quer receber. E o Cruzeiro não aceita pagar por fora, por questões de fiscalização, inclusive a Interpol está na cola dessas situações aí.